O racismo, ele produz comportamentos dentro da sociedade, comportamentos excludentes, o não olhar de um projeto de nação, ele produz a ausência de políticas públicas que contemplem a diversidade e as necessidades de uma população. Então, no caso da população negra, que é majoritariamente, a maior parte da população brasileira é autodeclarada hoje negra, pretos e pardos, o que acaba acontecendo? A atenção para uma escola de qualidade, por exemplo, atendendo as necessidades daquelas populações cujas mães trabalham, as mil e uma situações que a família afrodescendente sofre e vive dentro do país. Então, a não ausência de políticas, a não definição dos índices que mostram qual é a qualidade de vida, como vivem e para que haja atuação social, atuação política, para reverter uma situação que vem de longos séculos com a escravidão. A população afrodescendente, os seus ancestrais, não pediram para vir para cá. Elas vieram para cá da forma mais violenta possível. Com a abolição oficial no papel da escravatura, não foi aberto nenhum plano de ação para atender a necessidade de uma população desqualificada para aquele momento político do país e prepará-la para uma inclusão em um processo de produção, de ensino, de educação e saúde. Então, o impacto nesta população é muito grande. E quando a gente olha os números, por exemplo, os homicídios diários de homens jovens negros, é uma coisa avassaladora. Nós temos 96 assassinatos por dia na população brasileira de jovens negros. Então, isso é uma forma de exterminar uma população para a qual a gente não atende num processo de trabalho que permita que estude, que tenha saúde, que seja como o restante da população brasileira, que usufrui de todos os privilégios, de todo o bem-estar social. Assim não se constrói uma nação sem um projeto para a população negra. É um projeto específico, com recorte racial, mostrando quais são os fatores que impactam para que essa população morra mais, morra mais cedo e tenha uma vida de violência, como os números do Ministério podem mostrar. Conseguiu? Consegui. 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 Consegui.